Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o calypso que chegou para ficar nesse swing Você também vai entrar Com teu pés e me vai soltando todo o corpo de vez Depois que eu danço com carinho a gente pode fazer tudo outra vez E que a vontade pra rogar e pra girar nossa mão Que essa dança vai mexer com você e com o seu coração Olá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto